E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, eu vim falar sobre o livro Sem Coração, de Marissa Mayer. Esse livro foi um lançamento do ano de 2018, pela editora Roco. Tem 416 páginas e é do gênero Conto de Fadas. E eu já quero dizer que eu amo essa capa, eu acho ela linda. O difícil é manter ela branca, né? Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Compartilha com os amigos também. E se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo. Caso você se interesse por Sem Coração, da Marissa Mayer, eu vou deixar o link pra você comprar aqui na descrição. Ele é um link comissionado, então sempre que você faz uma compra com o meu link, eu recebo uma comissão por isso. Mas isso não altera em nada o valor da sua compra. Então, por favor, apoie o canal e use o meu link aqui na descrição. E bora pro vídeo! Bom, como eu sempre faço, essa primeira parte do vídeo vai ser sem spoilers. E eu vou avisar vocês quando começarem os spoilers, ok? Vejam uma minutagem aqui na descrição também. Esse livro, Sem Coração, foi inspirado no livro tão famoso Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Já aqui no início, a gente pode ver uma descrição que fala Antes de se tornar Rainha de Copas, ela era apenas uma garota que sonhava em se apaixonar. Então a gente já entende que esse livro vai contar a história da Rainha de Copas antes dela se tornar Rainha de Copas. Esse livro conta a história de Catherine, que é uma filha de marquês. Ela é da realeza, né? Tipo, não da nobreza, mas da realeza. E ela ama fazer doces. Ela ama e ela é muito boa nisso também. Todo mundo ama os doces que ela faz e ela se sente muito bem fazendo aquilo. Mas uma filha de marquês não pode passar o dia inteiro na cozinha. Ela tem que aprender a fazer bordado, a tomar chá, a fazer essas coisas. E não pode ser assim. Não pode fazer doces pras pessoas. A Catherine, ela tem o sonho de abrir uma confeitaria lá no reino de Copas. Junto com a sua criada, que virou a sua melhor amiga, que é a Mary Ann. A Mary Ann, ela é uma menina super da contabilidade, assim. Então, eles falam até de marketing no livro e como ela sabe lidar bem com essas coisas. E elas acham que juntas elas conseguiriam abrir uma confeitaria aqui e seria um sucesso em Copas. Mas tudo depende da aprovação dos pais, do dinheiro pra elas conseguirem abrir essa confeitaria. Porque claramente eles não iam aceitar que ela abrisse uma confeitaria, sabe? Ela é filha de marquês, ela não pode fazer isso. Então, elas têm esse sonho e vão batalhando, né, durante o livro pra conquistar esse sonho. O que acontece é que o plot de tudo isso é que os pais dela já estão planejando casá-la. Casá-la com o rei. Só que ela não gosta do rei, ela não se sente atraída por ele. É um homem, eles até falam, é um homem baixinho. Bem aquele típico rei de Copas que a gente vê nos desenhos, nos filmes também. Ele é bem, assim, passivo, sabe? E não tem nada a ver com a Catherine. Eles vão num baile, né, e nesse baile ela acaba conhecendo o Coringa, que é um ser novo ali no reino de Copas. O Coringa, ele faz mágicas e ele entretém o povo nos bailes e tudo mais. E ele é contratado do rei pra poder fazer essa parte de entretenimento. Eles acabam se conhecendo melhor e ela acaba se apaixonando aos poucos por ele. O que vai mudar tudo em relação à história dela, né? A confeitaria e também a ideia do rei, porque o rei quer pedi-la em casamento. O tempo todo ela tem que ficar contornando essa situação. Tem que tratar ele bem? Tem que tratar ele bem. Mas ao mesmo tempo ela não quer casar com ele. Então ela tenta evitar o rei ao máximo e os seus pais pressionando ela e tudo mais. E no meio disso tem toda uma história relacionada ao reino de xadrez, que é o reino paralelo, né? Através do espelho, né? São reinos paralelos, o de Copas e o de xadrez. E lá em xadrez tá rolando uma guerra. E aí já tem uma missão que certas pessoas têm que cumprir em Copas. Então, assim, tem várias tramas no meio de tudo isso. No meio de tudo isso também tem o Jaguadate, que aparece e fica assustando a cidade. Enfim, esse livro é uma loucura. E eu já quero entrar em um ponto que faz muito sentido com essa loucura. Que é como a Marissa Mayer conseguiu transmitir toda essa vibe de Alice no País das Maravilhas do livro original mesmo pra esse livro. Quem já leu Alice no País das Maravilhas ou até assistiu os filmes também, sabe que tem toda uma vibe meio maluca, meio sem nexo, meio que tudo é possível. Não existe muitos porquês naquela terra, simplesmente é e é isso. E ela conseguiu transmitir essa vibe muito pra esse livro Sem Coração. Existem muitas partes que a gente poderia se perguntar, tá, mas por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Mas simplesmente os personagens não perguntam porque faz sentido naquela terra, entendeu? Faz sentido essa loucura, essa coisa meio maluquinha assim no reino de Copas, no reino deles, né, que eles vivem. E eu acho que ela conseguiu transmitir isso muito bem no livro. Eu, particularmente, não gosto muito dessa vibe, porque se vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu gosto das coisas explicadinhas nos seus mínimos detalhes. Eu gosto do porquê de tudo, eu gosto de coisas, assim, redondinhas, que dá pra saber o porquê, que você entende e tudo mais. E isso me incomoda um pouco no livro, mas eu entendo que faz total sentido com a vibe de Alice no País das Maravilhas. E fico muito chocada de ela ter conseguido trazer isso pro livro, né, não sendo a mesma autora do livro Alice no País das Maravilhas. Queria contar pra vocês também que, por onde eu vejo as pessoas falando desse livro, sem coração, eu vejo as pessoas falando que é um livro muito triste. Que é um livro, assim, que vai fazer você chorar, que vai fazer acabar com o seu coração e tudo mais. E eu já vim com essa ideia de que o livro ia ser triste. Então, pra mim, não foi muito surpreendente as coisas que aconteceram e tudo mais. Mas eu não diria que ele é um livro triste pra mim. Eu diria que ele é um livro que me traz muito... Eu fico sufocada com o livro. Eu fiquei sufocada com o livro. Eu fiquei sufocada, eu fiquei com uma sensação de impotência. Uma sensação de que nada ia se resolver e não tinha o que fazer. A personagem não... Não ia, entendeu? E aí as coisas iam dar errado mesmo. Porque eu me sentia muito... Principalmente pelos pais da Catherine também, por eles forçarem ela a casar com uma pessoa que ela não queria. E ela não poder fazer nada, não fazer nada, né? Então, eu acho que esse livro, pra mim, é a palavra impotência. Me senti horrível, assim, sinceramente. Inclusive, eu lembrei muito de um sonho que eu tenho, às vezes, assim, que é muito irritante esse sonho. Eu sempre sonho que eu preciso ligar rápido pra minha mãe ou pra qualquer outra pessoa, que eu sei o número de cores, sabe? E aí, sempre que eu vou discar o número no celular, eu sempre erro e aí eu tenho que voltar. Aí aparece outro e eu erro de novo e eu tenho que voltar e eu não consigo ligar pra pessoa. Sabe essa sensação de você querer fazer algo, mas não conseguir? Impotência mesmo, né? No começo, o livro também é um pouco arrastado. E demora pra acontecer as coisas, demora pra você entender qual é o pique do livro. E só no meio, do meio pro final, assim, eu li 200 páginas, 150 páginas, mais ou menos, em um dia. Porque do meio pro final ficou muito dinâmico. E aí, as coisas começaram a acontecer. E aí, você já quer saber o que vai acontecer no final, se é isso mesmo, o que que tá acontecendo, tentar entender alguma coisa, né? Porque é bem cheio das loucurinhas, assim. E do meio pro final, que ele realmente fica mais gostoso de ler, de você querer comer o livro. Tem que aguentar um pouquinho nesse começo. Eu não sei se deu pra entender muito bem a história, até porque ela é cheia de reviravoltas, sabe? E ao mesmo tempo que é cheia de reviravoltas, ela é um pouco linear, assim, nos acontecimentos. Não tem uma coisa muito grandiosa que acontece. Só no final, que daí as coisas começam a ficar mais dinâmicas. Que realmente, um vai pra lá, não sei o quê. Mas no começo é bem, ah, o festival da... Da Tataruga, lá. Aí, depois um baile. Aí, depois um chá. Entendeu? Então, é uma coisa, assim, meio linear nesse começo. Eu queria falar também que eu acho que esse livro daria um ótimo filme. E eu acho que é o melhor livro de vilãs que eu já li. Tava pensando, assim, em relação aos filmes de vilã, né? Que a gente vê hoje em dia, por exemplo, da Cruella, da Malévola, né? E tudo mais. E eu comecei a comparar um pouco esse livro com o filme da Malévola. O filme da Malévola, a gente entende os motivos que levaram ela a ser do mal. Mas ela acaba meio que do bem. A gente acaba meio que gostando dela, até no segundo livro também. Então, eles meio que transformaram ela em uma heroína. Esse livro aqui, em específico, não foi desse jeito. A gente já começa o livro sabendo que ela vai se tornar Rainha de Copas. Então, a gente não tem muito spoiler, sabe? Tipo, a gente sabe que ela vai acabar mal. Que ela vai se tornar uma pessoa má. Que ela vai cortar as cabeças dos súditos que fizerem alguma coisa que ela não gostou. Mas a gente fica esse processo inteiro tentando entender como que ela chegou nesse nível, né? Como que ela chegou a ser a Rainha de Copas. E no começo eu tava achando que eu não ia gostar do livro. Aí, quando eu comecei a conhecer um pouco mais do livro, do meio, assim, eu já fiquei... Eu preciso ver ela má. Eu quero que ela fique má. Eu entendo por que ela vai ficar má, entendeu? Então, eu acho que seria um filme muito legal de vilã. Porque faz a gente entrar dentro da cabeça dela. Faz a gente se colocar no lugar dela, né? Se fosse comigo, eu já tinha, tipo, acabado com todo mundo naquele reino. E aí, você começa a se colocar no lugar dela e entender e querer que ela seja má. Querer que ela faça as coisas. Querer que ela acabe com as pessoas e tudo mais. Então, eu acho que isso sim é um livro de vilã, sabe? É um livro bom pra você entender a motivação do outro. E até falar, putz, eu acho que se eu estivesse no lugar dela, também teria feito isso, sabe? Embora seja uma vilã, né? A gente se identifica com ela de alguma forma. Antes de eu começar esse livro também, muita gente que me indicou ele, falou... Nossa, você vai amar o Geste. O Geste é o Geste. 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 Sei lá como é que fala. O Coringa. Você vai amar o Coringa. Você vai achar ele maravilhoso. Você vai se apaixonar, não sei o quê. E assim, eu gosto dele. É um personagem que pra mim é o mais puro dali, né? Puro, entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa vibe de Alice no País das Maravilhas, de loucura, de você nunca saber a verdade por trás de tudo, de sempre ter alguma coisa misteriosa, alguma coisa por trás, eu não consegui me afeiçoar tanto ao personagem. Eu gostei dele, óbvio. Eu achei ele incrível em relação a Catherine também. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, meu... Não foi assim, meu Deus, meu personagem incrível, lindo, maravilhoso. Eu quero casar com ele, eu queria que... Sabe? Eu não consegui me afeiçoar. E eu acho que é muito por conta dessa vibe de Alice no País das Maravilhas. Mas eu adoro ele. É um dos melhores personagens ali. Dos mais românticos também. Mas não foi assim... Igual eu tenho uma conexão, igual eu tenho com o Rise, sabe? De acotar. Vocês entendem a vibe? Vamos pras partes com spoilers, que eu tô super ansiosa pra falar pra vocês. Logo que o Jesse apareceu lá no baile, no começo, né? Lá pendurado, não sei o quê. Eu não sei porquê, me veio na cabeça que eu achei que ele era o Chapeleiro Maluco. Eu tive essa nóia. Eu falei assim, ai, de certeza que ele é o Chapeleiro Maluco. Em parte porque ele disse aquela charada do Corvo e da Escrivaninha. E eu lembrava que era o Chapeleiro Maluco que tinha falado essa charada pra Alice. No livro, Alice não faz as maravilhas. Então eu falei, certeza que ele é. E ele tinha uma vibe meio Chapeleiro Maluco também. Tipo assim, o lápis de olho. Uma coisa meio misteriosa, assim. Que eu achei que fazia sentido. Mas daí logo eu percebi que não era, né? Passando um pouco, vi que tinha o Rata. Que é realmente o Chapeleiro Maluco. E falei assim, amigo, pra que tanto ódio gratuito com a menina? O Chapeleiro Maluco? Eu fiquei assim, uai, por que que ele odeia tanto a menina? Eu não conseguia entender, eu não conseguia entender. Assim, depois ele até falou que ela ia quebrar o coração do Jesse e tudo mais. E aí eu até comecei a entender, mas falei, não é suficiente, sabe? Não é concreto pra falar assim, não gosto dela. Vai dar tudo errado, sabe? Mas aí veio a revelação do final. E aí eu falei assim, meu Deus. Ela foi, essa autora foi longe aqui, mas eu amei. Eu achei incrível, porque eu não esperava que ele fosse falar que ele amava. Que ele amava o Jesse. E eu até queria que fosse um pouco mais forte isso. Eu queria que tivesse pelo menos mais alguma frase dele. Que desse pra entender realmente que ele amava o Jesse. E que era um pouco de ciúmes, né? Era essa coisa da Catherine. E eu queria que tivesse até uma coisa mais concreta. Porque eu acho que ela falou, mas aí a coisa ficou no ar. A Catherine entendeu, ele entendeu o que ela entendeu. Mas a gente ficou assim, eu entendi, mas poderia ter falado um pouco mais a fundo, né? Pra eu ter certeza absoluta. Mas enfim, no geral, eu gostei bastante dessa trama, assim, do Chapeleiro Maluco. Consegui entender daí os motivos dele. E até consegui entender toda essa maluquice que veio em consequência dela ter passado pela porta, né? Como eu disse, como todo mundo falava que o livro era muito triste. Eu sabia que ele ia morrer no final. Que o Jesse ia morrer no final. Eu já tava esperando. Porque eu pensei assim, não que ele fosse... Eu achei que ou ele ia morrer, e aí ia quebrar o coração dela e tudo mais, e ela ia se tornar má. Ou eu achei que ele estaria enganando ela mesmo. Por consequência disso, ela mataria ele, sabe? Ou ele morreria por algum motivo, enfim. Eu achei que alguma coisa ia acontecer de ruim pro coração dela ser quebrado. E ela se tornar a rainha de copas. Então, isso meio que já tava na minha cabeça, assim. Eu já sabia que não ia ser um final feliz. O que eu acho que é um pouco chato, assim, em relação aos livros, né? A gente já tem essa ideia de, ai, um livro triste, um livro alegre, um livro não sei o quê. E quando a gente passa pras pessoas que é um livro triste, a gente já meio que induz a pessoa a imaginar qual vai ser o final. E eu acho que isso estraga um pouco a experiência das pessoas, sabe? Mas, enfim, não tem muito o que fazer também. Eu reparei também que a Catherine, ela tem um perfil bem de Alice no País das Maravilhas. Que é essa história de ela ser sonhadora, acreditar em coisas e tudo mais num mundo melhor, mas ao mesmo tempo não querer se casar. E ter um pouco dessa coisa de impotência de uma criança, né? De uma menina. E não a força de uma adulta. Que é, basicamente, a transição que a Alice faz pelo livro. Que a Catherine também vai acabar fazendo, de qualquer maneira. Eu fiz um comentário no meio desse livro, que tava escrito assim, Esse chá tem algo ilícito. Porque na cena do chá, tava muito parecendo isso, que eles tinham tomado um negocinho ali e ficado louco. Eu queria também falar sobre uma das minhas cenas preferidas do Jess. Que é, no momento que ele fala com a Catherine e que ele fala que ela fica linda, quando ela fala dos doces dela. Quando ela fala sobre algo que ela sabe que ela é boa, ela se ilumina. E eu acho que essa é uma das frases que eu mais gostei do livro. A gente vê quando a pessoa se ilumina falando daquelas coisas que ela gosta, sabe? Você tem que entender como o meu e ela tá compartilhando as coisas que ela mais gosta comigo. Olha que honra, sabe? E o Jess falou sobre isso. Eu, sei lá, me senti muito tocada com essa frase dele. Queria falar também sobre os pais da Catherine, que pra mim foi o ponto central pra tudo acontecer. A gente vê muito nos dias de hoje, né? Pais que são muito contra as ideias dos filhos, porque acreditam que sabem o que é melhor pra eles. Porque impõem um futuro que pra eles é bom, mas pro filho não é, entendeu? Eu acho que isso foi o ponto crucial pra tudo desenvolver. Porque se eles tivessem apoiado ela, obviamente, se eles tivessem entendido o ponto de vista dela, se eles, desde o começo, quisessem a felicidade dela, nada disso teria acontecido. E eu acho que são os pontos em que eu mais me senti impotente, que é a mãe dela falando que ela ia se tornar uma morsa, sabe? De tanto comer. Eu achei ridícula essa parte desnecessária e eu fiquei, assim, me senti... Eu queria entrar no livro e dar umas bofetadas na cara daquela mulher. E ainda o pai, que a gente achava que ele possivelmente podia ajudar a Catherine, ele apoiando a mãe depois no final, falando que eles sabem o que é melhor pra ela, que eles sabiam que casar com o rei ia ser um futuro muito melhor pra ela. Essas foram as partes que eu me senti mais impotente. Que eu fiquei mais, meu Deus, essa menina não vai fazer nada? Essa menina não vai falar nada? Ela não vai fugir? Ela não vai fazer nada? E já entra em outro ponto da história, que é a falta de voz da Catherine. Porque o que que acontece? Depois, no final, dá uma super raiva quando os pais falam... Ai, mas é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer da sua vida? Você vai ser feliz se casando com o rei? Sendo que já tava... O cara já tava morto, já tava tudo, assim, acabado. O momento de eles perguntarem isso era lá no começo, né, meu amor? Não era agora. E aí você já fica, meu, vai se ferrar. Se eu fosse ela, eu já carcava, assim, os negócios falando... Corta a cabeça deles agora. Nossa, eu fiquei tão brava. Mas tem relação com isso. Eu sei que a Catherine, ela é vítima daquela posição da sociedade que ela tá. Ela é vítima das circunstâncias em que ela foi... Em que ela se encontra, né? Ela não merecia aquilo que aconteceu com ela. Mas, ao mesmo tempo, o livro inteiro eu ficava me perguntando... Por que que ela não foge com ele pra xadrez? Por que que ela não... Sabe? Por que que ela não enfrenta os pais? Por que que ela não fala... Vou pegar esse dinheiro e pronto? Vou fazer isso e pronto? Vou vir a armar agora, entendeu? Pra conseguir o que eu quero. Eu me senti totalmente impotente também de ela não ter voz pra poder falar... Eu vou fazer isso e pronto. Eu vou recusar o rei. Não adianta vocês falarem nada. Eu queria que tivesse esse momento, sabe? Esse tapa na cara dos pais dela. Por isso que o livro inteiro, a gente fica assim... Eu não vejo a hora de ela se impor. Eu não vejo a hora de ela se tornar má. Porque é quando a gente sabe que ela vai... Tá falando o que ela pensa. Então a gente torce pra que ela seja má no final do livro. Pra que ela jogue na cara das pessoas o que as pessoas fizeram com ela. Eu acho que é por isso que esse livro é bom. Porque a gente fica no começo querendo que dê certo. Mas daí no final a gente vai vendo que não vai dando certo. A gente fala... Menina, vamos? Se vira aí. Faz alguma coisa. Eu fiquei pelo menos ansiando pra ela se tornar rainha de copos. Eu falei... Eu quero todo mundo com a cabeça cortada. Isso é louco. Pelo amor de Deus. E ainda achei que faltou cortar a cabeça dos pais. Não cortar a cabeça dos pais. Eu acho que faltou alguma coisa mais... Mas tipo assim... Pá! Na cara deles, sabe? Bem que no final até que... Até que foi um pouquinho. Mas é que eu queria mais. Eu fiquei com tanta raiva desses pais, gente. E outra coisa que assim... Eu fiquei com dó. Que eu acho que foi uma consequência, né? De tudo. Foi a amizade da Marianne com a Cat. Eu... Eu amei muito a amizade delas. Gostei bastante. Até porque ela era uma criada. E a Cat não tratava ela como uma criada. Tratava ela como uma melhor amiga mesmo. E eu queria que isso tivesse continuado. Eu sei que ela saiu pela porta pra poder salvar a Marianne. E no decorrer disso foi acabando tudo. E aí ela já se tornou má. E daí tudo aconteceu. Mas eu gostei muito da amizade delas. Eu acho que foi bem diferente. A gente poderia ter visto uma coisa mais marquesa e criada, entendeu? Mas eu acho que foi muito mais amizade mesmo entre elas. Eu gostei bastante. Eu acho que teve algumas coisas que ficaram um pouco jogadas no livro. E eu não posso deixar de citar isso. Que são os sonhos da Catherine, né? O limoeiro. Os sonhos com o Jess e tudo mais. Eu acho que isso ficou um pouco jogado. Teve os sonhos, mas aí eu queria que tivesse uma explicaçãozinha. Isso e também os materiais de xadrez. O que eles se tornavam quando eles vinham pra copas. Eles eram mágicos, óbvio. Perigosos também. Mas eu queria entender o... Sabe? Esse processo. O porquê eles eram desse jeito. Qual é a diferença entre os reinos, entendeu? Eu queria ter visto um pouco mais disso também. E por último, eu queria também que tivesse um pequeno link com a história da Alice. Que seria a continuação desse livro, né? Ah, então é por isso que a Alice apareceu depois. Agora eu quero saber. Você já leu Sem Coração? Deixa nos comentários o que você achou do livro. Que eu quero muito saber. Deixa a sua parte preferida. O personagem que você menos gostou. O personagem que você mais gostou. E eu digo pra vocês, eu recomendo muito Sem Coração. Eu acho que é um livro incrível e diferente do que a gente tá acostumado a ler. Ele conta a história de uma vilã que a gente se identifica. E a gente começa a entender o porquê ela se tornou a Rainha de Copas. E até pensar. Será que eu não faria o mesmo se eu estivesse no lugar dela? Porque eu acho que eu faria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.